trafegar pelo trecho da rodovia estadual AL-110, próximo à cidade de Itacoarana, tem enfrentado sérios transtornos devido à quantidade de buracos na via. Além de prejudicar a mecânica dos veículos, essas imperfeições representam um perigo constante, podendo causar acidentes graves. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, reconhece a situação crítica do trecho e justificou o problema como consequências diretas da interditação da BR-101, onde o tráfico de cargas pesadas foi desviado. Além disso, as frequentes chuvas também contribuíram para o desgaste da rodovia. Então, esperamos que as autoridades competentes possam estar aí resolvendo esse problema na L-110. Não é preciso apenas encontrar o problema, mas sim a solução também. Alguns fatores estão contribuindo? Estão. Mas aí precisa de uma solução.